Chegamos aqui na Rússia, em Moscou, tivemos um pequeno problema na imigração Estamos indo direto agora, saindo do aeroporto e indo para o hotel Estamos com 7 minutos a mais que o Brasil 7 horas Pô, eu estou bem lerdo Se a gente não estava entendendo nada em Istambul Muito menos, vamos entender aqui Confesso que eu estou cansado pra caramba, preciso dormir Não é dormir agora não, né? Não 1, 2, 3 pode ser uma letra, hein? Não é dormir agora não, né? Não é dormir agora, né? Não é dormir agora, né?